E aí HAAA! Voltei aqui! Já tô aqui no chefão! Já é outro dia de outro dia! Agora eu tô mais animado, tô boladão! Tô afim de meter um pau nesse cara! Ai, que delícia! AHAHAHAHAHA Vai tá tudo fine, 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 fine Vambora, vambora, vambora! Yep! Que coisa agora? Eu não sou certeza sobre isso não. Você já está recuperado? Eu vou ganhar um poderzinho, não vou? Deixa eu ver. O que está acontecendo? Eu acho que vou... Vai! esse homem que vai para liberar outra fase com uma vez que você vai nessa fase vai ter que pegar o outro óbvio que com esse outro óbvio você libera outro óbvio mesmo a velha tô errando velho não é sim aqui ó é assim ó pula é isso porra ó vai pro chão pro chão pro chão pro chão pro chão beleza acho que é isso tem que pegar o jogo primeiro por isso que não tô conseguindo e vamos pegar os 60 o órgão nossa velho é muito fácil de notar a diferença de um mapa para o outro os detalhes de um é totalmente diferente do outro é muito diferente e tá porra tá subindo agora fodeu eu fudeu 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 vamo lutar com o próximo já foi um já pessoal a caralho é pra caralho é pra caralho é pra caralho é chato é chato fica se tá se transportando velho errou errou feio errou feio errou rude ah chupa otário me fudir ah caralho homem da árvore viado pula pula eu tenho a luz tinha uma vergonha ainda estou nos movilhando uma oportunidade de faltar me fudeu fudeu ja oi te par de Agora isso deve te ensinar algo! Que delícia, cara!